Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho um texto que fala de uma pesquisa, e se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, eu quero te pedir para dar um like, para compartilhar, para se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Olha só então. A survey, how do couples meet? A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top 3 were first with 22% at work, second with 20% through France, and third with 15% at school or university. Next, with 12% was meeting online. Nowadays, more and more couples are meeting this way. Just 8% met at a bar or club and 5% through the family, which was quite surprising. Only 4% met on a blind date. For harps, not so surprising. Last of all, just 1% met while shopping. So don't go looking for love in the supermarket. That leaves just 13% who didn't meet in any of these places. Olha só então. A survey, how do couples meet? A survey, how do couples meet? Uma pesquisa. Como os casais se conhecem? Couples são casais, tá bom? Então, survey vem de pesquisa. Então, a survey, how do couples meet? Uma pesquisa. Como os casais se conhecem? Então, uma pesquisa de mais de 10 mil casais, né? 10,000 couples. Uma pesquisa de mais de 10 mil casais. Ask them how they first met. Perguntou a eles como eles se conheceram pela primeira vez, né? First met é conheceu alguém pela primeira vez. Lembrando que met é o passado de meet. Então, perguntou a eles como eles se conheceram pela primeira vez. The top 3 were. The top 3 were. O top 3 foi. First with 22% at work. First with 22% at work. Primeiro com 22% no trabalho. Então, first with 22% at work. Primeiro com 22% no trabalho. Second with 20% through friends. Second with 20% through friends. Então, segundo com 20% through friends. Então, segundo com 20% através de amigos. And third with 15% at school or university. And third with 15% at school or university. E terceiro com 15% at work. Next with 12% 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 at work. Próximo, né? Depois dos 15% foi o encontro online. Que sentido? É conhecimento online, né? Ou seja, o próximo jeito que os casais se conheceram, né? Com 12% foi online, tá bom? Conhecimento online no sentido de que eles se conheceram online. Ok? Então, next with 12% was meeting online. Então, depois, né? Com 20% foi o encontro online. Hoje em dia, atualmente, mais e mais casais, mais e mais casais, mais e mais casais, mais e mais casais, are meeting this way. Estão se conhecendo deste jeito, tá bom? Então, olha só. Com 12% foi a modalidade que os casais se conhecem online. E hoje em dia, mais e mais casais estão se conhecendo deste jeito. Apenas 8% se conheceram em um bar ou clube. Apenas 8% se conheceram em um bar ou clube. O que foi muito surpreendente, né? Quite dá essa ideia de muito. Então, which was quite surprising. O que foi muito, bastante surpreendente. Only 4% met on a blind date. Apenas 4% se conheceram em um encontro às cegas. Only 4% met on a blind date. Apenas 4% se conheceram em um encontro às cegas. For harps not so surprising. For harps not so surprising. Talvez não tão surpreendente, né? For harps é talvez, tá bom? Então, for harps not so surprising. Talvez não tão surpreendente. Last of all, last of all, por último, né? Last of all, por último. Just 1% met while shopping. Just 1% met while shopping. Por último, apenas 1% se conheceram enquanto faziam compras, né? Last of all, por último. Just 1% met while shopping. Apenas 1% se conheceram enquanto faziam compras. So, don't go looking for love in the supermarket. So, don't go looking for love in the supermarket. Então, não vá procurar por amor no supermercado. Look for, procurar, né? So, don't go looking for love in the supermarket. Então, não saia procurando por amor no supermercado. Isso deixa apenas 13% que não se conheceram em nenhum desses lugares, né? Sobre apenas 13% de casais que não se conheceram em nenhum desses lugares, ok? Bem, então agora eu vou deixar o áudio aqui para você praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível para download juntamente com a tradução do texto, você encontra lá no blog. Para você acessar o blog, tem um link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top three were first, with 22%, at work. Second, with 20%, through friends. And third, with 15%, at school or university. Next, with 12%, was meeting online. Nowadays, more and more couples are meeting this way. Just 8% met at a bar or club, and 5% through the family, which was quite surprising. Only 4% met on a blind date, perhaps not so surprising. Last of all, just 1% met while shopping. So don't go looking for love in the supermarket. That leaves just 13% who didn't meet in any of these places. A survey of over 10,000 couples asked them how they first met. The top three were first, with 22%, at work. Second, with 20%, through friends. And third, with 15%, at school or university. Next, with 20%, with 20%, was meeting online. Now a days, more and more couples are meeting this way. Just 8% met at a bar or club, and 5% through the family, which was quite surprising. Only 4% met on a blind date, perhaps not so surprising. Last of all, just 1% met while shopping. So don't go looking for love in the supermarket. That leaves just 13% who didn't meet in any of these places. That leaves just 13% with a lot of opportunity to sell warm. Pricing what happens is, not a little more than one of these places. We can do that for some reasons. We can do everything. We can do everything. How do we do everything with this? Let's go. Please. 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 Please.